Salve, salve família, Senna na Voz trazendo mais um vídeozão pro canal, rapaziada No vídeo de ouvirmo tá reagindo aí ao trap da Loss Grande, rapaziada Riso Produção JR, brabo e antes de começar o vídeo, meu parceiro Ó a mensagenzinha que o Riso aí mandou pra vocês, se liga Salve tropa, aí ó, Riso aqui na voz, hein Mandando um salve aqui pra todos os inscritos do Senna, hein, ó Quem for inscrito aí, já se inscreve, ativa a notificação Já deixa o like aí, troca, que o moleque é brabo dos reacts Tamo junto, hein Ih, rapaziada, já deixa o likezão aí no vídeo Se inscreve no canal, meu parceiro, que aqui é Highlight, Dica, Gameplay, meu parceiro Tenho certeza que é, eu vou te ajudar, meu parceiro, tá ligado Então é isso, bora pra aquele vídeozão brabo, aquele reactzão insanamente insano, tá ligado Um, dois, três, play Riso, meu irmão, troca, meu irmão o Riso, tá ligado É isso Jota, tá ligado, meu irmão também Line Emuladations É isso, bora pra aquele vídeozão Vapo Se não joga bem, toma xingo, tu joga Jota, o primo, troca Muita bala, meu Deus, nossa senhora Ai, não rola Se não joga bem, toma xingo, tu joga Ai, Jota, o primo Vapo Valeu pelo complexo Valeu pelo complexo, Anuí Vapo Caralho, obviamente o cara agradece É isso, gratidão Muita bala na cara Inimigo Ai Nossa Vato Do J Senhora Não rola Do J Awaí Caraca Tropa Caraca Tá ligado Trapzão Insanamente Insano Rapaziada Beat Gostosinho J Não erra na produção Tá ligado Moleque é sagaz Insanamente Insano Meu parceiro E mete bala nos hits Vapo Só cravadão E riso Meu parceiro Só ponte lá Insana Aqueles beats Incabuloso Flow do moleque Flow ignorante Eu sei que você está ligado Rapaziada Então é isso O link do som Vai estar aí Tropa Na descrição Passa lá Fortalece o corre do cara Que o moleque é brabo Tropa Meu irmão É nós Tamo junto Tropa Fui Tia Quem tá no beat Los grandes no topo Sempre Pensamento mais à frente Bala nos meus oponentes Nem tentar bater de frente Tchau Tchau